Bom dia, né? Agora são 12 horas do dia 24, né? 3 de 2022, contoando o nosso estudo aqui do livro O Santo Grau e a Linha Sagrada, certo? Vamos ao estudo da página 11, terceiro parágrafo Sem saber o que as inscrições da tumba da Marquesa já haviam sido copiadas Sumieri as obliterou E essa profanação não foi o único comportamento curioso que ele exibiu Acompanhado por sua fiel governanta, começou a fazer longas caminhadas pelo campo Coletando pedras sem nenhum valor ou interesse à aparência Também embarcou numa troca volumosa de cartas com correspondentes desconhecidos em toda a França Bem como na Alemanha, Suíça, Itália, Áustria E transações suspeitas com vários bancos Um deles até enviou um representante que viajou a Paris para Renes de Lacheteuê Com o objetivo de tratar de negócios com o Sambieri Só com despesas de Correio, o Sambieri estava gastando mais do que o salário poderia cobrir E em 1896 ele começou a gastar verdadeiramente numa escala surpreendente e sem precedentes Ao final de sua vida, em 1917, suas despesas haviam atingido o equivalente a vários milhões de dólares Uma parte dessa inexplicável riqueza foi empregada em excelentes obras públicas A construção de uma rodovia moderna até a cidade, por exemplo A introdução de facilidades para águas correntes Outras despesas foram mais quixotecas Uma torre foi levantada, a torre de Magdala, com vista para a montanha Uma opulenta casa de campo foi construída, chamada Vila Betanha Que Sambieri pessoalmente nunca ocupou E a igreja não só foi decorada de novo Como a foi de um modo muito bizarro No pórtico acima da entrada, a seguinte inscrição foi gravada É Tribolis Est Locus Ist Que significa este local é terrível No interior, logo na entrada, foi erigida uma tábua de horrenda Uma representação dos demônios amadeus Detentores de segredos Guardiões de tesouros escondidos E, segundo uma antiga lenda judaica Construtor do templo de Salomão Nas paredes da igreja, placas ostensivamente pintadas Representavam as estações da Via Sacra Cada uma delas eram caracterizadas por alguma estranha inconsistência Alguns detalhes inexplicáveis Alguns desvios flagrantes ou sutis Da narrativa oficial das escrituras Na estação 8, por exemplo Na estação 8, que retratava o corpo de Jesus sendo levado à tumba Apareceu o fundo do céu noturno, escuro Determinado por uma lua cheia Como se São Miel estivesse tentando dizer algo Mas o que? Que o enterro de Jesus ocorreria após o início da noite Várias horas depois do que diz a Bíblia? Ou que o corpo estava sendo levado para fora da tumba E não para dentro dela? Bom gente, isso aqui vai dar De encontro com o que nós vimos estudando No livro É... A vida de Jesus ditada por ele mesmo, né? Onde o José de Arimaté Em espírito e o João Evangelista Falam que após o enterro Foi colocado É... O corpo de Jesus foi colocado lá E após... No outro, no segundo dia Foi tirado por José de Arimaté E João Evangelista E levado para um outro túmulo Mais amplo Onde foi embalsamado por embalsamadores egípcios Que tinha a técnica do embalsamamento antigo Do antigo Egito, né? Então, esse... Esse corpo É... E aí... Isso resulta da... Daquele negócio de... Quando os outros apóstolos chegaram lá Não encontraram mais o corpo, né? É... Por quê? Porque... Tanto... E aí... Foi cortado o resto da história da Bíblia De forma conveniente, né? É... O corpo foi levado por Maria e Madalena A José de Arimaté E João Evangelista Para Alexandre Essa é uma versão que fala Aí, né? Outra... Outras traduções Falam que Jesus não morreu no dia Ele foi retirado de lá E de lá Foi tratado Cuidado E saiu E foi viver em Alexandria Viveu até o ano 45 Da era cristã Bom De todo caso, gente Faz necessário Que nós estudemos Todas essas correntes De raciocínio Para que possamos chegar a um Objetivo E chegar ao estudo Da verdadeira linha É... Linha que seguiu Esse desfecho Após a crucificação de Jesus Certo? É... Alguns livros falam que Ele, Jesus Cristo Foi o... Foi viver como sendo Um ancião da montanha Então... Que era o rei dos reis, né? Então... Vamos continuar o estudo Aqui do livro, né? São nove Aliás Quatorze Que retrata o corpo de Jesus Sendo levado da tumba Pronto Mas o que? Que o enterro de Jesus Ocorreu após o início Da noite Várias horas depois Pronto Vamos ao... Vamos ao outro parágrafo Enquanto realizava Esses adornos curiosos Samieri continuou A gastar De maneira extravagante Colecionando Porcelanas raras Tecidos preciosos Tecidos preciosos E mármores Antigos Criando um jardim E um zoológico E reunindo Uma biblioteca Magnífica Pouco antes De sua morte Ele Estava Supostamente Planejando A construção De uma torre Com a de Babel Forrada De livros E de onde Pretendia Pregar Seus paroquianos Tampouco Foram Negligenciados Samieri Lhes Presenteava Com banquetes Suntuosos E outras Generosidades Mantendo assim O estilo De vida De um Potentado Em seu Remoto Em seu Remoto E ao mesmo Tempo Próximo E insaciável Ninho De águia Recebia Inúmeros Hóspedes E luxos Um deles É claro Era Emana Clave Com quem Ele tinha O romance Que falamos Agora há pouco Outro Era o ministro Da cultura Do governo Francês Talvez o mais Augusto Visitante Do desconhecido Padre Provinciano Tenha sido O Arquiduque João Van Hamburgo Primeiro De José Imperador Da Austrália Estratos Bancários Revelaram Depois Depois Que Samieri E o Arquiduque Haviam Aberto Uma Conta No Mesmo Dia E que Este Último Havia Transferido Para Conta Do Primeiro Uma Suma Substancial As autoridades Eclesiásticas Fizeram No Início Olhos De Mercadores Sobre O Assunto Contudo Quanto Quando Quando O Superior De Samieri Morreu Em Carcossone O Novo Bispo Tentou Chamar O Padre A Ordem Samieri Respondeu Com Uma Desobediência Inesperada E Insolente Recusou Se A Explicar Sua Riqueza E Aceitar Transferência Que O Bispo Ordenara Na Falta De Uma Acusação Mais Substancial O Bispo O Acusou De Vender Missas Inlicitamente E Um Tribunal Local O Suspendeu Somieri Apelou Para O Vaticano Que O Exonerou E Depois O Reinvestiu No Dia 17 De Janeiro De 1917 Somieri Então Com 65 Anos Sofreu Um Derrame Cerebral A Data 17 De Janeiro Talvez Seja Suspeita Pois Talvez Aparecia Na Tumba Da Marquesa De Rútipo De Blas Cheforte A Tumba De São Meira Havia Erradicado E 17 De Janeiro É Também A Festa De Santos Supes Que Reaparecia Através De Toda A Nossa História Foi No Seminário De Suíte Supes Que Ele Confiou Seus Pergaminhos Ao Abed B E E E A Emily Hoffert O que Torna O derrame De São Mier 17 De Janeiro Mais Suspeito É O fato De Que Cinco Dias Antes Em 12 De Janeiro Seus Paroquianos Terem Declarado Que Ele Parecia Estar Gozando De Uma Saúde Invejável Para O Homem De Sua Idade Entretanto Em 12 De Janeiro Segundo Um Recibo Que Está Conosco Mari De Marde Encomendou Um Caixão Para Seu Mestre Quando São Mier Estava Em Seu Leito De Morte O Padre De Uma Paróquia Vizinha Foi Chamado Para Ouvir Sua Última Confissão E Administrar A Estimunção O Padre Chegou E Confirmou-se Confirmou-se No Quarto Do 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 De Acordo Com Testemunhos Oculares Ele Saiu Louco Depois Visivelmente Chocado Nas Palavras De Alguns Testemunhas Nunca Morreu Mas Palavras Nas Palavras De Outras Caiu Em Uma Depressão Profunda Que Durou Vários Meses Se São Afirmações Exageradas Não Sabemos Mas O Padre Possivelmente Com Base Da Confissão De Sua Mier Recusou-se Administrar O Último Sacramento Em 22 De Janeiro Sua Mier Morreu Sem O Perdão Da Confissão Na Manhã Seguinte Seu Corpo Foi Colocado Verticalmente Numa Poltrona No Terraço Da Torre Magna Envolto Em Uma Indomitária Efeitada De Pingentes Com Farjas Escarlates Certas Pessoas Compadecidas E Não Identificadas Desfilaram Uma A Uma Muitas Delas Arrancando Farjas De Pingentes Como Lembrança Do Morto Numa Noite Qualquer Não Não Houve Qualquer Explicação Para Tal Cerimônio Confrontados Com Ela Residentes Atuais De Hans Leve Roslin De Chateau Ficam Tão Aturdidos Como Qualquer Outra Pessoa A Leitura Do Testamento Samério Foi Esperada Com Grande Ansiedade Para Surpresa Geral Contudo Ela Revelou Que Não Tinha Nenhum Tostão Algum Tempo Antes De Sua Morte Aparente Transferir Sua Fortuna Para Merida Bernalde Que Compartilhara A Sua Vida E Seus Segredos Por 32 Anos Ou Talvez A Maior Parte Dele Daquela Fortuna Tinha Estado Em Seu Nome Desde O Início Depois Da Morte De Seu Mestre Mare Continuou A Viver Confortavelmente Na Vila Na Vila Betânia Até 1956 Depois Da Grande Guerra Mundial Entretanto O Governo Francês Recém Instalado Estabeleceu Uma Nova Moeda Como Meio De Aprender Com Meio De Aprender Sonegadores De Imposto Colaboradores E Especuladores Do Tempo De Guerra Os Cidadãos Franceses Eram Obrigados A Declarar Seus Rendimentos Controcavam Francos Velhos Por Novos Confrontados Com A Perspectiva De Ser Obrigado A Dar Expeculações Maria Escolheu A Pobreza Foi Vista No Jardim Da Mansão Queimando Massas De Notas De Francos Velhos Durante Os Sete Anos Seguintes Maria Viveu De Forma Áustera Mantendo-se Com O Dinheiro Obtido Da Venda Da Da Vila Betânia Prometeu Confiar Ao Comprador Manuel Corpo Antes de Morrer Um segredo Que o Faria Não só Rico Mais Estudo Do Livro Santo Grau Em Alinhagem Sagrada Do Dia De Hoje Em 29 De Janeiro De 1953 Entretanto Maria Com Seu mestre Com Seu mestre Antes dela Sofreu Um Subto Inesperado Derrame Cerebral Que a deixou Prostrada Em seu leito Incapaz De Falar Para Grande Frustração Do Senhor Corpo Ela Morreu Logo Depois Carregando Consigo O Segredo Vamos Ficar Por Aqui E Na Página 14 Os Possíveis Tesouros